Lançado em 2015 pelo empresário Jeff Bervick, o Anarchapuco começou como uma conferência improvisada com a participação de algumas centenas de pessoas e orquestradas sem uma estrutura real, uma tática condizente com o encontro fundado em ideais de autonomia e descentralização. Bervick diferencia sua ideologia da visão mais tradicional da anarquia, ou seja, insurgência violenta, explicando que ele e seus compatriotas veneradores de Rompou compartilham uma convicção central sobre a injustiça da tributação e a vilania dos bancos centrais. Para eles, qualquer um que compre o paradigma global do estatismo é um ovelha, e a única saída é se unir para formar uma nova comunidade baseada em pensamento e ação irrestritos. Para aqueles que buscam uma compreensão do movimento anarquista, que exige ignorar a definição adotada pela Fox News, o exame de Schankank fornece clareza sem necessariamente chegar a uma única resposta cristalizada. Mas se você está procurando por uma colisão de TV mais estranha que a ficção, cuidado! Entrar nessa história é como cheirar um trilho apenas para descobrir tarde demais que sua diversão foi cortada com pó de coceira. E uma vez que essa coisa se instala em suas membranas, cara, como é impossível enxaguar. Deanarchis parece o material perfeito para uma obsessão documental estranha, garanto. Pode não ser expressamente sobre um culto maluco, ou um fraudador extraordinário, mas você reconhecerá tons de cada um em Jeff Bervick. Concedido, Bervick não tem a força perigosa de, digamos, uma anão Cheela, e ele não está nem perto de se qualificar como um vigarista a par do C.O. do F.I.R. Festival, Billy M. Cefarlan. Nathan e sua esposa Lisa se mudaram para Capuco após o Anarchapuco inaugural de 2015, cujo criador Bervick abraçou o anarquismo após sua introdução ao livro antifederal Reserve de G. Edward Griffin, The Creature from Jacky Island. Bervick aparece como um hedonista com muitas ideias falsas e sem muitas nuances de pensamento em Deanarchis. E visões dele bêbado no palco e fazendo rap em festas de boate só reforçam essa noção. No entanto, Bervick aproveitou um sentimento revolucionário sentido por indivíduos marginalizados e ferrados que estavam com raiva do mundo. Além disso, ele foi astuto o suficiente para reconhecer o potencial anarquista disruptivo da criptomoeda, e do Bitcoin em particular. E quando esse mercado decolou no final de 2017, o mesmo aconteceu com a Anarchapuco, atraindo milhares de novos participantes e se tornando um ponto de encontro moderno para aqueles que procuram para abalar o status quo. O diretor Shankan que documenta a Anarchapuco desde o seu início, tornando assim Deanarchis uma visão abrangente da ascensão do evento à proeminência. É também, simultaneamente, um retrato aprofundado das personalidades que dominam a cena sul da fronteira, liderada não apenas por Bervick e os Freemans, mas por Lily Forester e seu namorado John Galton, um par de dreadlocks, anarco, capitalistas, maconheiros que acabaram em Acapuco depois de fugir dos Estados Unidos, por causa de uma prisão por acusações de drogas que os teria levado até 25 anos, atrás das grades. Os dois fugitivos transmitiram sua história, detalhada em um artigo de 2019 do Daily Beast de Kelly Veilck, é brevemente destacado na documentação, nas redes sociais, e logo eles se tornaram celebridades locais devido à sua adesão a um padrão anarquista muito mais rigoroso do que aquele que eles acreditavam estar sendo. Promovido pela Anarchapuco, quando os anarquistas encontram alguma semelhança de ritmo, revela que a linha divisória entre a utopia e o inferno era efetivamente a mesma que abriu as democracias divididas em todo o mundo, ou seja, tudo desmorona quando os ricos dão as costas aos que têm. Não. Alguns anos atrás, os anarquistas pode ter parecido mais cativante do que agora, quando o alcum vomitado no palco do Anarchapuco ganha força na Fox News e outros no ecossistema de extrema-direita. Isso não significa que nossa sociedade está se inclinando mais para a anarquia, mas, em vez disso, indica como as teorias da conspiração são normalizadas. Suicídios, o crash do Bitcoin de 2018, e os escândalos do esquema Ponzi de criptomoeda provam parte dos anarquistas livros de receitas. Com o Shankan que evocando o entusiasmo inicial de Anarchapuco, e depois, uma realidade mais sobra sobre o perigo de deixar de lado todas as estruturas sociais. Como tantos documentários anteriores, este caso de seis episódios é desnecessariamente prolongado em sua metade de trás desafiada pelo momento. No entanto, ele identifica com precisão seus sujeitos como indivíduos ligados por trauma e raiva nascidos de infâncias infelizes dinâmicas familiares disfuncionais. A triste ironia da série de não-ficção diz Shankan que, consequentemente, é que ela ressoa como uma história sobre diferentes pessoas danificadas que escolheram lidar com os buracos em suas vidas, rejeitando ainda mais o mundo e tudo o que ele representa, em vez de preencher esses vazios com as coisas muito comuns, união, confiança, abnegação, ordem que mais importam.